MUDEI DE IDEIA Sendo uma releitura e 29 livros novos, eu vou deixar a lista aqui na descrição do vídeo, porque eu não vou citar um por um aqui, senão vai ficar uma lista muito chata. E às vezes nem vou conseguir mostrar tudo direito e tal. Então, assim, boa parte dessas leituras, eu acredito que pelo menos metade, tá? Pelo menos metade tem resenha aqui no canal. Então, se eu tiver algum livro que você queira uma resenha, que não tenha resenha ainda, eu vou... você deixa um comentário aqui que eu vou verificar se eu consigo fazer uma resenha ou não. Porque dependendo de quando tem muito tempo que eu já li, eu não sinto mais firmeza pra falar do livro, sabe? Eu gosto de ler e já gravar. Então, assim, mas é isso. Vamos começar. Eu tenho a minha colinha aqui e nem todos os livros eu tenho. Então, que eu não tiver pra botar a capa aqui do lado, igual eu costumo fazer. E o primeiro item que eu escolhi, gente, foi o melhor livro. Porque aí costuma ter o melhor filme, né? Do Oscar, então o melhor livro. E foi meio difícil de escolher, tá? Porque esse ano eu li muita coisa, tipo... Quem acompanha o canal desde o começo do mês já sabe que o meu perfil literário é uma coisa meio louca, sabe? Eu vou lendo umas coisas assim meio aleatórias e eu me identifico um pouquinho com cada coisa. Às vezes tem a época da vida, tem um motivo que eu tive pra ler, enfim. E aí, eu tentei pensar sempre o lado emocional, não sei o que, tipo de aprendizado. E aí, pro menino do... Ai, eu dando spoiler já. Pro melhor livro do ano, eu escolhi o Menino do Dedo Verde, que eu vou deixar a capa dele aqui. Tem resenha. E assim, eu escolhi ele porque é um livro doce, é um livro sábio. Um livro... Ai, caramba. Tipo, se você não viu o resenha, clica aqui e veja. Porque se você acompanha mais tempo, você já sabe que o Menino do Dedo Verde me colocou pra pensar muita coisa. Mas eu acho, assim, que é aqueles livros infantis que são pra adultos. Tipo, animação também. Tem uns filmes hoje que, gente, não sei, a cara do filme é criança, mas é pra adulto, a lição. E aí, eu escolhi o Menino do Dedo Verde por conta disso. Agora, a segunda categoria que eu criei é o melhor autor. Gente, no final do ano agora eu li um livro do D'Ambrall. Ou seja, eu corri o risco de... De roubar aquilo. Mas eu falei, gente, eu não preciso falar que o melhor livro, o melhor autor do ano é D'Ambrall. Porque D'Ambrall é o meu autor favorito. Então, é... Aí, mas eu acabei roubando do mesmo jeito que eu escolhi um livro que tem duas autoras. Mas, assim, é um livro que, por sinal, ainda não tem resenha aqui por causa de uma historinha legal que tá rolando. O livro é o que ninguém nos ouça deixar a capinha dele aqui. Ele tem essa capinha toda charmosinha, que, na verdade, a contracapa completa é ele. Que é o livro da Cris Guerra com a jornalista Leila Ferreira. A Cris Guerra, gente, ela escreveu um modo intuitivo que foi o meu primeiro... A minha primeira resenha e o primeiro vídeo que eu gravei pro canal mesmo, tipo, aqui no cenário e tal, no quarto. E aí, gente, esse livro... Eu escolhi essas duas como melhores autoras porque, não sei, dá vontade de você entrar no livro. Dá vontade de entrar na vida delas e fazer parte da vida delas. É um livro em que elas trocam e-mails. E, caramba, que profundidade, que coisa gostosa. Tipo, eu fiquei assim, gente, onde eu estava que eu não conheci Leila Ferreira antes? Vocês não têm noção. E, no momento, o livro... Eu tenho livro, eu li... Ele não está comigo, que eu não consigo gravar a resenha ainda, porque ele está em Belo Horizonte com o meu primo pra conseguir autógrafo pra mim. Que, por sinal, ele já está autografado pela Cris. Falta agora autógrafo da Leila. Então, quando tiver uma resenha, vai ser uma resenha, assim, pra lá de especial. Beleza? Porque, tipo, um livro autografado já é especial, né? Imagina autografado pelas duas autoras. Caramba! Enfim, vamos pro terceiro. O melhor design. Aí eu escolhi a melhor diagramação e tal. Não incluir a capa, gente. A próxima categoria é a melhor capa. E aí, esse eu tenho, que é, por sinal, um livro que eu não cheguei a fazer resenha, que é o Guia para Ser Você Mesmo. Estilo, Inspiração e Beleza. Que são de duas autoras também. A Lia Camargo e Melina Souza, que ambas são blogueiras e youtubers também. Tem a fotinha delas aqui. Não sei se vai desfocar. E, assim, eu escolhi a melhor diagramação porque cada detalhe foi muito bem pensado, sabe? Tipo, eu como acompanho as duas, eu vi um pouco das duas aqui. É muito... Gente, tipo, é um livro fofo, inspirador, bonito. As coisas conversam entre si. Tem muita ilustração, muita coisa, assim. Eu acho que acaba pecando um pouco, até desviando do fofo principal do texto. Mas, mesmo assim, tipo, eu acho que é uma diagramação que ficou muito bacana. E olha que, como eu gosto de livros de diagramação diferentes, foi meio difícil de escolher esse item aqui. Porque esse ano teve o It Girls, que eu também ainda não fiz resenha. Tem o livro da Chata de Galocha. Teve o próprio livro que eu escolhi para a próxima categoria, que é a melhor capa. Então, assim, mais de todos mesmo. Quando eu pensei em melhor design, eu acho que o primeiro que veio na minha mente. Tem muita coisa, assim, que tem uma fonte que parece que foi rabiscada. Aquela coisa bem, assim, ah, tô fazendo. Parece um diário, um caderno mesmo. Enfim, melhor diagramação, esse livro aqui. E aí, a melhor capa, que foi um pouco difícil de competir também. Essa é uma das que eu fiquei na dúvida. Mas, assim, eu acho que a melhor capa é aquela que se vende sozinha. Olha, se vende sem uma apresentação, se vende sem... Ah, vamos jogar o livro pela capa? Você compra pela capa? Talvez. Às vezes é uma capa que me convence. Tipo, quando é a biblioteca, eu vou ler, eu não lê, não tem ninguém me dando referência ali. Eu escolho. E o livro que eu escolhi foi tudo que você pensa, pense ao contrário. A capinha aqui, que eu achei lá na casa da minha amiga Josi. E aí, como eu falei no vídeo de resenha, eu só defini. Eu falei assim, Josi, minha filha, tô levando. Não tô pedindo, não. Porque eu falei, gente, eu tenho que ler esse livro. E eu gostei muito da capa, porque apesar de ser óbvio essa coisa de ter espelhado e colocado de trás pra frente, é uma coisa que a gente, às vezes, não vê. E... porque a gente precisa pensar ao contrário. E, então, assim, a diagramação do livro todo é fantástica. É fantástico. Como eu falei, eu fiquei na dúvida em relação ao melhor design. Mas a capa dele, ela é muito simples. E passa muita mensagem. Então, assim, ele é pequenininho mesmo e tal. Então, assim, não tive dúvidas. Na hora da melhor capa, porque tudo que você pensa, pensa ao contrário. E aí, você vai treter um monte de coisa lá também. E, por último, o melhor personagem. Gente, foi um pouco difícil escolher. Na verdade, não foi difícil escolher. Foi difícil perceber. Eu quase não li romances esse ano. Eu quase não li livros que tem personagem. Eu li muitos livros, assim, voltados a guias, aprendizado, não sei o que. Tipo, Menino do Dedo Verde. Foi alguns que tinham personagens, essas coisas, né? Tem a dona mamãe, o seu papai. Mas, enfim, tipo... Foi difícil selecionar os livros que poderiam ser incluídos nessa categoria. Mas, assim, quando eu comecei a seleção, já me veio à mente. Eu só pensei, assim, em hashtag Somos Todos Jorge. Chanelas da Alma, do Leandro Bertoldo Silva. Então, assim, tem a resenha aqui no canal. Provavelmente vocês já viram. Mas, basicamente, o Jorge, ele tá num... Porque tem até a descrição de uma tempestade íntima, um conflito, um retorno. O Jorge tá nessa coisa de uma pegada meio que... Quando a gente fica confuso com a vida, umas coisas assim de... Ah, gente, fugiu a palavra. Crise existencial. Pronto, lembrei. É uma coisa meio que existencial, um excesso de cansaço. Precisando tirar feras. Uma coisa meio confusa, meio alucinação. Não sei explicar. Não posso falar muita coisa porque é spoiler. Mas, assim... E, ao mesmo tempo, eu meio que criei essa hashtag. Defini pro Leandro que eu criei essa hashtag, né? Porque eu acho que é muito... Tipo, o que ele mostrou no Jorge é muito o que a gente vê o tempo todo nas pessoas. Pessoas precisando parar. Pessoas precisando pensar, se reconectar. Descansar. Então, assim, eu acho que é muito disso. Somos todos Jorge. Então, assim, ao escolher o melhor personagem, eu falei... Não tem como escolher um melhor do que um personagem que me fez chorar. Não, chegou num ponto que eu falei assim... Tinha uma página inteira. Eu falei que o Leandro me descreveu. Não tem condição. Então, tipo... É um livro que você... Eu acho muito difícil você não se identificar com o personagem principal. E, ao mesmo tempo, você se envolver. E também é um livro, assim... Cheio de sensibilidade. Do jeito que o Leandro sabe ser. Entendeu? Quem conhece o canal que já sabe que ele sempre aparece por aqui. Tem o Entre Linhas também, que é o outro livro dele. Que me deixou na dúvida em aparecer em algum lugar. Mas, por ser um livro de contos, eu achei meio injusto com as outras categorias. Mas, enfim. Então, é isso. Somos todos Jorge. É o melhor personagem. É o Jorge. Então, acabou, gente. Melhor livro. Melhor autor. Melhor design. Melhor capa. E melhor personagem. Esse foi o top 5 de 2017 do blog Mudei de Ideia. E aí? O que vocês acharam das escolhas? Quem já acompanha há mais tempo já conseguiria julgar alguma coisa. Fala a verdade. E tem algum desse livro que você já leu? Você deixou algum comentário? Fica à vontade. Vamos bater papo. Deixei recentemente o livro dos 12 livros que eu quero ler em 2018. Então, não deixe de conferir para a gente acompanhar junto as leituras do ano que vem. Porque ano que vem o canal continua e a gente tem muita leitura por aqui. Além também de outros assuntos, gente. Não vai ser só leitura. Prepare-se. Hashtag mudanças vem por aí. E não se esqueça de se inscrever. Deixar seu like. E até o próximo vídeo. Tchauzinha.